Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Ai, que frio! Acabei de sair da piscina, meu primo Edson vai tocar o violão e meu primo Edson vai cantar. Que música você vai cantar? Assim, eu tô pensando ou em cantar Maria Mendonça ou cantar a música de infarto. Canta um pedacinho de infarto. Cada uma. Tá, o infarto é... Eu tenho uma doença aqui, tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta. Próxima. E aí, a da Maria Mendonça, se eu fosse cantar, eu cantaria ou presepada ou estrelinha. Se fossem estrelinha, eu cantaria... Como fala o nome? O começo dela é assim. Olha no céu aquela estrelinha. Velho, velho. Mirela, qual que você acha que ela canta? A da estrelinha. Lembrei, lembrei. Bora lá. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sobe lá no céu aquela estrelinha. Já sei, Isis, bota aí pro pessoal colocar nos comentários qual que você canta. É, qual que eu canto? A música de infarto, que é de um metro e sessenta, ou a da estrelinha. Quando eu terminei, todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te superei. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você. Se não tivesse ido, eu não ia me resolver. Tava confortável, né? E ninguém aprende assim. Aprendi. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me sentia assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas e o peito tá doendo Tomara que seja infarto, se for amor eu tô ferrado Aí você é pior o estrago É hora de parar com a presa e fata, e ser da sua namorada Agar essa mulher em casa, agar ela em casa Viver numa busca incessante, achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara